É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Ela tá tá lolo na mão, baforando muito louca Vem fuder, com os amigo da boca Vem fuder, com os amigo da boca Ela senta baforando, ela sobe baforando Ela senta baforando, ela sobe baforando Ela senta baforando, ela sobe baforando Ela tinha na mão, ela sobe baforando Ela tinha na mão, ela sobe baforando Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado É o DJ, ele ia tá, ou senta no beat, porra, porra, porra Ela tá taloló na mão, baforando muito louca Vem fuder, com os amigo da boca Vem fuder, com os amigo da boca Ela senta baforando, ela sobe baforando Ela senta baforando, ela sobe baforando Ela senta baforando, ela sobe baforando Ela tinha na mão, ela sarra rebolando Ela tinha na mão, ela sarra rebolando Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado É o DJ, ele ia tá, ou senta no beat, porra, porra É o DJ, ele ia tá, ou senta no beat, porra, porra É o DJ, ele ia tá, ou senta no beat, porra, porra, porra T لل建 fart, porra, 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 porra tira Enter o DJ, ele ia tá, ou senta no beat, porra, porra, porra Amém.